Música 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 Tati Catinha, esse voo aí tu homenagem pelos teus 69 anos. Te amo muito, minha gata. E a câmera está no fundo. E eu tento! E eu tento! Eu posso te dar quatro dias de lá. Música Em sua instituição E eu pedi Oh meu Deus, eu nunca me amo? Música 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 Maravilha! Maravilha! Giorno, no dia mais. Maravilha! 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 E eu disse Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu disse, ei What's going on? E eu disse Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eia, beleza Brambo Está aí um grande gol Milton, grande paraquedista, agora voamos de parapente. Eu sou um soldão. Gatinha, é pra você, Gatinha. Amor. Tá lá um fogado de desculpas. Aí, Gatinha, esse voo foi em homenagem a você. Eu tenho 69 anos. Isso é amor pra sempre, só isso. Obrigado, tá, Carlos? Tchau no nosso mestre. Grande prazer. Além da vida. Valeu. Voltamos, voltamos, hein? Isso.